Salve, salve rapaziada! Dan Kinar, mais vídeo de Sansei. Pessoal, terça-feira, dia 28 de maio. Vamos lá conferir juntos quais são as novidades com relação aos eventos prometidos nas notas de atualização aqui do Servidor Global. Então já peço para vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas lives da Twitch. O nosso perfil do Instagram, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, tem o passo a passo para vocês baixarem o jogo de vocês pela Huawei App Gallery. E tem também ali a nossa pasta de guias visuais e também a nossa planilha com os upskills dos principais personagens aqui dentro do jogo. Pessoal, conforme aqui o destaque da nossa capa de hoje, pode ver que teremos ali algumas skins repetidas. E aqui, como sempre, já se tornou até tradição. Mais uma vez, as notas do Global vieram aqui incompletas, mas vocês sabem que a gente sempre corre ali atrás das informações e traz para vocês aí a nota completa, a cobertura completa de todos os eventos aí previstos para a data de amanhã. Então está aqui para vocês as notas de atualização, estão bem curtinhas, colocaram para a gente aqui pouquíssimos eventos. De qualquer forma, está previsto amanhã o retorno do banner do Saga Sapuri por uma semana. Depois aqui o Saga Sapuri, ele vai entrar na pool de invocações, tá? Não se assustem com o texto aqui do Facebook, pode ver que no final ali eles falam sobre o Elcid entrar na pool. Pessoal, está errado, né? Então além de soltar para a gente uma nota incompleta, ainda solta uma nota aqui que gera bastante confusão para a comunidade. Então não se assustem, não é que o Elcid vai entrar na pool, ali com certeza era para estar escrito Saga Sapuri e é claro que o estagiário aqui da GT errou na sua postagem, tá? Vamos ter também o evento das Pedrinhas do Lune, dessa vez um evento de skins com as mesmas skins que vieram lá no mês de abril, no dia 3 de abril, tá? E a gente vai ter aqui na segunda-feira que vem a chegada do Gato da Fortuna, então toda primeira segunda-feira do mês a gente tem um gatinho como evento fixo e a gente vai ter também ali, virando o mês, no caso no sábado, um novo calendário de login mensal com novas recompensas, né? E também ali na questão do mercado um reembolso mensal de gastos, aí é mais voltado ali para a galera que gasta cupom dentro do jogo, tá? Dan, é só isso? Então a partir de amanhã são só esses 2, 3 eventos e não tem mais nada, pessoal? Não, vai ter mais algumas coisinhas aqui, nada muito espetacular, nada muito surpreendente, mas tem uma lista aqui de eventos que não foi citado pela empresa nas notas de atualização, tá? Então, primeiramente aí é o banner do Saga Sapuri, uma semana e ele vai entrar na pool de invocações, sendo bem sincero, não acho que seja interessante gastar a gema nele agora, né? Temos o Gato da Fortuna na segunda-feira que vem, na outra quarta-feira dia 5 tem o banner da exclamação de Atena Sapuri, então dá uma segurada nos recursos aí, não faz muito sentido gastar de quarta-feira até a quarta-feira que vem agora, tá? Eu atualizei para vocês o guia visual do Saga Sapuri, já está lá no nosso Instagram na postagem de ontem, mas está também aqui na nossa pasta de guias, nossa planilha fica sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Então aqui, o Saga Sapuri geralmente é usado mais para velocidade, né? Então ali, o foco principal dele é abrir a sua outra dimensão, mexe ali com as defesas, mexe com a velocidade do time inimigo, tá? Amplifica bastante o dano causado pelos seus atacantes, então ali geralmente o pessoal usa o Saga Sapuri nessa proposta mais agressiva, times mais rápidos, times mais explosivos, né? E ele faz bastante diferença assim, nesse quesito é dano, tá? A sua segunda skill ali é um pouco mais usada de forma estratégica, é aquela skill que pode fazer o alvo do adversário ficar confuso, né? Então você coloca ali a confusão no alvo, vai ter uma chance de acertar é ou não, e se você conseguir acertar e não for purificada, né? A confusão é você faz ali o alvo inimigo atacar o seu próprio time por duas rodadas, né? Então é bem interessante ali, às vezes dá para usar essa confusão de forma mais estratégica, quando está com o jogo ali mais perdido, mas não tem o que fazer. Então no desespero, geralmente o pessoal tenta usar ali essa confusão e às vezes dá certo, às vezes é não, tá? Pessoal, teremos aí o evento da Onipotência com as pedrinhas do Lune, tá? E vai ser exatamente essas três skins que eu fiz até questão de destacar para vocês na capa de hoje, tá? Esse evento ele veio para a gente, essas skins, no dia 3 de abril, então faz mais ou menos aí uns 40 dias, né? 40, 50 dias. Então são três skins de base 10, é a skin do Saga Sapuri, aquela versão dele de motoqueiro barra mecânico, tá? A gente vai ter a skin do Ceia Divino, com a temática de jogador de futebol, e a gente vai ter a skin da Serafina, com a temática dela de neon. São três skins de base 10, muita gente aproveitou o evento do mês de abril, agora está voltando aqui o evento exatamente com as mesmas recompensas, tá? Vê direitinho se vale a pena ou não vale a pena vocês fazerem o evento. E não se esqueçam, pessoal, está previsto aqui no Global, talvez no final de junho, está previsto a chegada do evento das peças da Persephone, tá? Então já chegou lá no servidor chinês, né? Está para chegar aqui também no Global daqui a algumas semanas. Então, de repente, aproveitar aqui o evento, fazer as trocas das pedrinhas do Lune, ou comprar no mercado com desconto, para ficar estocada nessas pedrinhas, para vocês usarem aí de forma mais eficaz, para focar ali nas peças do reparo da Persephone, que está previsto para chegar para a gente aí no final de mês de junho, aqui no servidor global, certo? Na segunda-feira, a gente vai ter o Gatinho da Fortuna, então se organizem direitinho, não se esqueçam que tem essas trocas das pedrinhas do Lune para fazer. Quem tiver bastante gema, a gente recomenda também fazer a troca das gemas temporárias, para vocês gastarem ali e economizar 5 gemas no banner da Exclamação Sapuri lá no dia 5, né? Não se esqueçam que gema temporária não serve para vocês rodarem aqui o Gato da Fortuna. Então, se organizem direitinho, para vocês chegarem na semana que vem, logo na segunda-feira, e já fazer o evento completo aqui, a gente sempre indica para vocês juntar entre 550 e 560 gemas para conseguir rodar o Gato aqui, o evento completo, né? A média de recompensa fica sempre ali 130, 140, 150 gemas de lucro. Quem consegue mais do que isso, já se considere um sortudo, porque a média geralmente sempre fica nessa faixa de 130 a 150 gemas de lucro, tá? E aqui para fechar, pessoal, os eventos prometidos, tá? A gente vai ter o novo calendário mensal, com novas recompensas, né? Lá no final do mês deve ter uma caixinha com as peças do reparo dos dafteiros, que é o último reparo aqui do Global, e deve ter alguma skin. Tomara que eles coloquem ali alguma skin que é mais ali Patreon, mais ali exclusiva, alguma skin que o pessoal possa aproveitar e pegar de graça aí no calendário, tá? E para o pessoal que gasta no jogo, vai ter também ali, assim que virar o mês, no caso vai ser no sábado, é um novo reembolso mensal. Então, de acordo com os cupons que você gasta no jogo, ao longo do mês, os pacotes ali por dinheiro, eles têm aqui um retroativo, fica registrado tudo o que você gastou, e aí te dá aqui algumas recompensas pelos valores gastos aí ao longo do mês, tá? Vamos agora para os eventos que não foram prometidos, né? Que não estão aqui nas notas, mas que vão chegar para a gente aí também ali amanhã ou ao longo da semana. O primeiro deles vai ser o registro do santuário, tá? Então, está previsto aí para chegar amanhã. Aqui é um evento que ele é praticamente todo free to play, mas para pegar ali aquele livrinho azul, no retroativo ali final, tem que comprar três pacotinhos dentro do evento. Geralmente, o pessoal gasta aí 7 dólares, né? Para você pegar ali os três pacotes mais baratos, fecha o evento completo, aí você pega um livro azul por um ótimo custo-benefício, tá? Pela Huawei, pessoal, naquela cotação ali de 4,20 o dólar, vocês vão conseguir pegar esse livro azul gastando aí um pouco menos do que 30 reais, tá? Então, amanhã eu entro aí com mais detalhes para vocês, mas aproveitem, já configurem aí o jogo de vocês pela Huawei, tá? Para vocês pagarem o menor valor possível e pegar um livrinho azul aqui por um bom custo-benefício, certo? Vamos ter também, provavelmente amanhã, a chegada do ranking de temporada, tá? Então, ali, tradicionalmente, de forma fixa, todo final de mês, a gente tem aqui o ranking de temporada, né? Então, você, nos duelos galácticos aí, corre contra o tempo, o mês está acabando, para vocês aí alcançarem o melhor ranking possível, é, pegando Imortal 5, vocês já conseguem aqui, é, pegar todas as recompensas desse evento, tem bastante cosmo com dois atributos, se der um pouquinho de sorte, pega ali um cosmo com duas velocidades, né? Pega ali alguns fragmentos de livro, alguns diamantes e também algumas pedrinhas, para vocês mexerem aí na vontade estelar da conta de vocês, tá? Vamos ter também o evento de grupo de venda privilegiada, tá? Aqui um evento Pay to Win, vai ter ali alguns, um catálogo de produtos, né? De itens para você comprar, é, promocionais, né? Alguns não, é, outros ali são mais interessantes, geralmente, é, o pessoal que gasta no jogo, é, eles compram aquelas pedrinhas da sorte, aquela florzinha ali rosa, para gastar nos futuros eventos, é, de skins, é, no caso de skins novas, né? Então, amanhã também vai estar disponível aí, é, o grupo de venda privilegiada. E para fechar aqui a semana, né? Lá no final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter a continuação, a segunda semana do evento do PVP, né? O PVP Mili, com a temática do santuário, 4 contra 4, então quem já fez semana passada, vai pegar mais alguns bilhetinhos, pode trocar aqui por diamante, né? Então, para quem já fez semana passada, pode fazer de novo, né? Para quem não fez, é, estiver guardando aí bilhete para o PVP Mili, é, pode pegar ali os bilhetes também, vai ganhar dois bilhetes no sábado, de manhã no correio, pode comprar mais dois, e aí quando acabar o evento, no caso ali segunda e terça-feira que vem, é, o evento continua aberto, e vocês podem comprar mais dois bilhetes para usar lá no outro evento, que acontece ali, é, cinco semanas depois, certo? Pessoal, está aí para vocês, é, a cobertura completa dos eventos, tá? É, peço para vocês o like, se inscrevam no canal, se puder compartilha, e amanhã a gente volta aqui, é, para trazer para vocês a cobertura completa dos eventos e novidades aqui, do Servidor Global, tá? Pessoal, tamo junto, aquele abraço, e fui!